A pergunta de hoje é do nosso amigo e seguidor Jum. Ele quer saber se ele pode fornecer alpiste todos os dias pro trinca-ferro. Mas antes de eu responder ele, você que não me segue já dá essa moral aí. Começa a seguir, curte, comente e compartilhe o vídeo com um amigo pra ele ficar sabendo disso também, beleza? Então, meu camarada, cara, eu não aconselho você servir alpiste nem qualquer tipo de semente todos os dias pro seu trinca-ferro, beleza? O que eu gosto de fazer é fornecer todos os dias uma boa ração estrusada. A que eu utilizo hoje é a Selecta, beleza? Então, ela vai todos os dias pra gaiola do trinca-ferro. A semente, cara, o mix de semente ali, eu ofereço de uma a duas vezes por semana, beleza? Tendo em vista aí que você pode variar várias sementes, beleza? Eu dou alpiste, milho-alvo, mileto, beleza? Então, eu faço um mix dessas sementes menores, beleza? E também, às vezes, forneço umas sementes maiores, tipo cártamo, beleza? Girassol. O girassol eu ofereço uma vez aí ao mês a duas vezes no máximo, beleza? Porque é muito gorduroso e contribui muito pro seu pássaro engordar, beleza? Então, eu faço esse tipo de manejo na alimentação, cara. Estrusada, beleza? Direto, todos os dias. E um mix de semente durante a semana, de uma a duas vezes por semana aí, cara. É ideal pro seu pássaro ter uma saúde equilibrada e top. Valeu, meu camarada. Obrigado pelo comentário. Deus abençoe. Tamo junto. Um forte abraço e, ó, até o próximo.